Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Eu vou te bater, mamãe, eu te bater na consciência, que sua mente mente, sua mente mente, sua mente mente você E sua mente mentiu, agora eu fico cifrado, olha aqui no peito, bate no seu peito e fala de máximo respeito Aí meu mano, olha só, da vida diferente mano, minha mente não tem amor, aqui tá escrito Miami Mas me dá o seu cabelo, que eu faço 50 gramas, minha cabelo é um pão, aqui é eficiente, sempre chega a mais prejuvação Aí parceiro, é sem receio, você não pode perder de nada, simplesmente você é afim Eu não sou com as prejuvações, caralho, cadê o peito, cadê o peito, muito obrigado Au, 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 eu não sou assim ó E eu não sou cosplay de nada, eu tá ligado, eu tô acelerando já Você é diferente, tá fazendo cosplay do afão E o bagulho é me perdoando, eu vou dar espera nesse som Eu não falei que dá não, eu tô ligado, eu tô de ó Eu não dá não, isso eu vou, você tá fudão Mas quando tu vai tentar desenrolar, agora fala, dá não Quando a história eu tô falando que ia ficar de cara Eu tá ligado, eu tô acelerando, a rim é rara A rim é rara, você tá ligado, o seu futuro Foi assim que eu tô de cara, eu tô de cara no muro Pra ficar deformado, eu faço improvisado Eu tá ligado, eu tô parceiro, e esse é meu ligado Que é a Odin, Odin, que você tá ligado na balda Tá ligado, eu tô parceiro, que parece a garipada Eu vou de gastouro, eu nesse pique Eu tá ligado, eu não tô peso, descontente aí, meu mano Eu tá ligado, eu ganho nesse play Não sei se tu entendei, não sei se tu gostei Não sei se tu tá ligado, porque eu tô te amassando E porra, tu vai me bater, na consciência Bagulho é muito sério, o resto é a minha frequência Para de falar que vai bater no chão Que é pregozinho, então você não tem disposição E porra, bagulho é choro, eu faço meu legado E rima todo estranho, todo desengostado Bagulho é muito sério, o resto é a cultura Você não tem talento de quiser, eu nem pospira Porra, meu irmão, eu cravo o pé no chão O bagulho é só, agora você quer a informação Olha só, meu irmão, eu quero ganhar no segundo round Do que é fonte que são, eu tenho pra vender em balde Chega a roupa! Um, 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 um Topa vender em balde, chega a ter igual o caixa de unha Você faz o good balde, deixa o banco que masturra E é assim que vai ser fácil Eu venho te amassando meu parceiro Porque eu sou o que faz Aí meu irmão, você desisteira Bebe o travesseiro E assim eu amasse o seu cabelo E é assim mesmo, que tá com penteiro aqui Que eu vou me torner, sei lá, a galvade Que eu chego lá, que eu tenho pra joelha É uma cabeça do cara, do sapatinho, do seu Andinho Seu Sacrava, que é meu Ah, se eu não entendo, vai por mim Meu nome que eu chego lá, vai passar o vacilo Aí meu irmão, não só me proceder Não precisa lutar pra ganhar, pra tentar te favorecer Porque você não aguenta, não precisa parecer meu tempo Quando eu disse o meu irmão, mas eu tenho certeza que eu devo Estragou minha punha É o Dinho Tchau Tchau, Dinho, é o Dinho, tchau Para ele que eu gostei da rir, é o MC Dinho Para ele que eu vença na tela, é o MC Dinho MC Dinho MC Dinho MC Dinho Ih, rapaz, não é mais o outro Deixe-o 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 Não, caralho Não, caralho Foda-se, deixa-o, dá-te É o que eu acho que é a galera Proxa Que é o seu panadeira Eu vou votar pra uma, eu vou votar pra outro Por um do que é gostoso da rir, do que é o MC Dinho Barulho que é incrível arrumando MCG Na moral, barulho que tem que acontecer Tá bonito Maradão, o barulho só que me incomoda Porque o que é hoje na roda é na roda Nós temos muito a roda Isso que eu não entendo Tá rolando diferente nada O barulho não tá preso Maradão, tá atrás de contradição Vem topo de consciência e puxou pra gastação Barulho é muito serente que abriu os planos A cabela russa, mas não estica a cristão O meu também, meu parceiro Mas eu faço o verso oposto Porque meu mano, sabe que ia ser vivência Eu abrigando o lance e o seu danço Com certeza era desgosto Maradão era só esse cara A gente veio aí, que é talento ficando assim a cara Barulho é muito bom, nunca te cego a rapizão Que louco a catacorata porque eu tenho informação Maradão, você é muito fã Falando da César e o meu parceiro Que não é o nome do rei Barulho é diferente, você é o meu filho O nome é que foi o negro que construiu no Brasil Ai, Maradão Você vai chorar? Que eu caminhar só Mas é sério, mas nem vai chorar, meu afro Eu pedido isso que é 3, 4, 9 de quilombo Não entendi Tá rolando diferente, mas não vou mandar no frio Porque você vê o seu trabalho, fica rompendo o seu rei Quando você é fã lá na batalha da língua, você vê Ah, ah, não entendi Se você não entende da raiz, como vai entender o fim? Barulho é sério E não contato É só uma atriz pra você fazer teu rap Olha o tamanho do F Terceiro raio, vocês decidem Terceiro raio, lembrando Aí a esquerda, MC Adinho, a minha direita, MC Joe Barulho é o que gostou da rima do MC Adinho Barulho é o que no terceiro raio preferia a rima do MC Joe MC Joe MC Adinho John classificado pra próxima falha